Fala pessoal aqui é o Fantauz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje é dia de Project Cars 2, hoje a gente vai fazer uma corrida em Le Mans, uma corrida de 25 minutos com progressão 60 vezes, então a gente vai rodar um dia aí, começar de dia e para a noite terminar de dia e como vocês podem ver já foi dada a largada para esses 25 minutos aí, então já deixa o dedo no like se inscreva no canal se não for inscrito, ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo e bora para a corrida que vai ser bem tensa porque vocês estão vendo que vai ser com neblina e chuva, está sendo com neblina e chuva, deve ficar a corrida inteira assim então visibilidade está extremamente baixa, praticamente zero a visibilidade, aqui na primeira corrida a gente já ganhou algumas posições a gente já se aproximou do Toyota GT1, a gente está com o Porsche 911 GT1 de 98 estou correndo com três classes juntas, tem a GT1 que é a nossa, a GT3 e a GTE tem carros atuais, tem carros antigos, na própria GT1 tem carros de anos diferentes, potência diferentes tem Ferrari F50, tem McLaren, tem o Porsche que a gente está correndo aqui, Panos Esperanti, Toyota GT1 tem muito carro aí, vai ser uma corrida bem legal, bem variada e como vocês podem ver aqui na reta, não dá para enxergar nada, nada, absolutamente nada, muito à frente eu só consigo ver a McLaren ali na frente aqui a gente vai ter que tomar muito cuidado o pneu está... eu estou até baixando um pouco o freio aqui com a traseira porque chuva e travar pneu é complicado esse modo aqui deu uma travadinha, o Nissan vem se aproveitar da gente, a gente erra a chicane tira um pouco o pé, a gente retorna aqui para a pista, atrás do Nissan a gente perde uma posição aqui que a gente ganha na largada eu estava pensando em colocar o replay de fora, mas não dá para enxergar praticamente nada no replay de fora a gente vai ficar aqui no replay de dentro mesmo, na câmera de dentro está muito... tem muita neblina, a neblina está muito pesada ainda com a chuva, foi um desafio e tanto fazer essa corrida a gente veio para a segunda chicane aqui da reta de Le Mans a alta de Le Mans aqui estava sendo quase 4 minutos é... estava 3 minutos... é... 3 minutos e 58, 3 minutos e 57, 4 minutos ainda mais com essa chuva aqui, é complicado esse carro foi bem difícil de pilotar, é um carro com uma frente bem dura quase não apontava direito foi um grande desafio aí pilotar aqui vocês podem ver que eu já vou tirando o pé bem cedo para poder fazer a curva aqui nessa condição aqui a gente tem que se guiar pelas placas eu já estava tirando o pé na placa de 300 para poder frear na de 200 e se guiando pelas lanternas dos carros da frente porque estava impossível de enxergar muita coisa à frente a gente aproveita aqui do vácuo do Nissan mas a gente já está chegando na curva, a gente já tira o pé a gente passou a plaquinha aqui a gente vai para um trechinho mais lento da circuito de Le Mans atrás da gente tem uma McLaren F1 ela está um pouquinho longe, está quase um segundo atrás da gente a gente está aproveitando o vácuo do Nissan e chegando na frente vou abaixar um pouquinho o consumo de combustível para ele também não patinar muito na reaceleração aqui é uma sequência de curvas rápidas a gente estava até que fazendo bem mas esse carro é muito difícil de lotar ele não tinha frente direito a gente se aproxima bem do Nissan aqui e a gente vem aqui para a Chiquines para completar a primeira volta no circuito de La Sarte em Le Mans eu recomendo quem tiver o Projeto de Cars 2 aí fazer uma corrida dessa em Le Mans é bem desafiador você não enxergar nada à sua frente no circuito tão longo desse com muito lugar que você pode errar muito fácil aqui a gente vem de novo passar para baixo da ponte do Lope a McLaren de trás se aproxima bem a gente aqui vai te dar uma espalhada e a gente continua em oitavo lugar como vocês podem ver já tem um pouco de poça d'água já está começando a acumular a chuva não vai parar e poça d'água nesse simulador aqui é tenso a gente vem aqui mais uma vez para a reta de Le Mans olha só na câmera de fora olha como que estava a visibilidade do lado de fora eu deixei com todas as coisas ligadas aí para a gente poder ver as voltas aqui as diferenças e essa era a visão de fora aí não dava para enxergar quase nada de fora só os faróis dá para ver olha o nosso belíssimo Porsche 911 olha o nosso belíssimo Porsche 911 olha o nosso belíssimo Porsche 911 a gente virou 4,18 na primeira volta o primeiro colocado que é uma Ferrari F50 GT1 virou 4,9 a Ferrari estava muito rápida aqui não cheguei a pilotar ela mas acho que elas se davam muito bem nas curvas que é o que faz diferença aqui em Le Mans aliás em todo circuito as curvas que fazem diferença na reta aqui a gente estava até ganhando tempo em relação ao pessoal a gente continua andando perto do Nissan olha como que está a visibilidade a gente vai sumindo na neblina ali podem perceber que já está ficando um pouco mais escuro logo logo a noite já deve chegar aí lá pela volta 3 vamos começar um pouco tempo depois aí olha como já está ficando bem mais escuro já está de noite oficialmente só que isso daqui é o início da noite ainda ainda tem muita coisa pela frente e olha como já vai ficando a visibilidade pior do que já estava o desafio agora aumentou para todo mundo principalmente para mim e a gente vem para completar mais uma volta que eu acabei tracionando em cima da zebra derrapei um pouquinho mas nada tão grave assim aqui a gente vem para passar pela ponte do Lombo de novo só que agora embaixo de chuva névoa mais densa ainda e agora de noite só eu só consigo enxergar basicamente o que o farol me ilumina acabei até perdendo a posição para a McLaren que acabei espalhando e ainda para ajudar jogou spray na minha cara agora o que eu só enxergo é o que o meu farol me mostra e as lanternas lá longe aqui eu contornei muito mal perdi muito tempo como o pneu estava um pouquinho sujo eu peguei um pouco de sujeira fora da pista peguei mais uma vez mas aqui a gente vem na reta a gente tem um tempo para respirar e olha lá o que a gente enxerga só as lanternas dos carros lá na frente a gente vai se aproximando da McLaren que estava na nossa frente a gente põe um pouco de lado para sair do spray só que a gente já está chegando na freada da curva eu já tirei o pé a gente já vem aqui para contornar sem forçar sem nada porque não dá para forçar o carro estava muito ruim na saída de curva ele estava muito duro ele não apontava direito isso que eu sofri bastante com esse carro principalmente na parte noturna eu não conseguia enxergar direito as curvas não conseguia ver de longe só quando estava no raio do farol mais uma vez a gente encosta na McLaren só que a gente já está chegando na Stinkane a gente reduz bem aqui tenta contornar melhor mas a McLaren sai bem melhor que a gente a gente espalha de novo a gente acaba tocando na terra e subindo mais uma vez um pouco os pneus e a gente vai de novo na perseguição dela aqui a gente já está chegando no final da reta a gente já tira o pé de freia tomar cuidado para não travar um pouco os pneus a gente já estava travando pelo barulho ali já tem mais possas pelo circuito aqui nessa reta ainda não tinha mas na reta principal lá no começo já tinha bastante aqui eu acabei de ouvir a curva em cima da hora quase passei reto ali naquela curva rápida aqui a gente já tira o pé que a gente já chegou na parte um pouco mais travada de Le Mans o maior problema de correr com essa visibilidade zero que a gente estava é que a Le Mans tem muita curva rápida então como você só vai enxergar praticamente quando você estiver em cima da curva principalmente a noite a ponta do farol vai te mostrar as vezes você perde um pouco de tempo porque você quer você não sabe quando vai aparecer porque você está muito rápido você não está enxergando nada você tem que ir mais ou menos do que você conhece da pista e pelas placas ainda assim as vezes dá umas erradas aqui essa parte de Le Mans tem um pouco mais de iluminação vocês podem ver até porque a gente está também junto do circuito Bugatti então aqui é um pouquinho mais iluminado mas lá na reta mais pra frente do circuito lá no meio dele é totalmente só os faróis praticamente a gente vem aqui pra Shinkane mais uma vez completar mais uma volta faltam 12 minutos ainda de corrida tem muita corrida pela frente ó pessoal aqui a gente vai pela câmera de fora do nosso Porsche a gente continua enxergando eu virei 4.22.5 a gente está virando 4.15.2 a Ferrari está andando muito bem aqui embaixo de tudo aqui né aqui só vê os faróis da McLaren amarelo ali na nossa frente e aqui a gente vem logo atrás passando pela ponte do Lamp que aqui vocês não estão vendo praticamente nada eu também acabei não vendo a curva acabei passando reto indo pra grama aqui e acabei perdendo posição pro décimo colocado que era uma outra McLaren aqui ele passa a gente volta pra pista aqui com o pneu totalmente sujo suja mais um pouco aqui fora o outro Porsche já cola atrás da gente aqui e a gente vem pra reta mais uma vez aqui eu tento não dar muito vácuo pro carro de trás a gente consegue abrir um pouquinho mas ele se mantém perto da gente a gente vem chegando aqui para a chicane não liguem pro mapa o mapa está bugado ali a gente vem pra chicane só só ver lanterna e farol aqui nessa corrida a gente quer subir um pouquinho pro carro de trás a gente tenta recuperar vamos tentar recuperar nessa nova posição a gente vem pela última chanquina da reta a gente se aproximou bem da McLaren aqui da frente o pneu estava um pouquinho gasto o pneu estava um pouquinho gasto já mas a gente estava conseguindo render bem a gente tenta ficar perto dela para buscar esse impulso de novo porque o Nissan já abriu muito na nossa frente o Nissan é outra McLaren né a gente entra bem perto da McLaren a gente se aproximou bem dela nesse final dessa reta e o outro Porsche ficou bem mais para trás ali os últimos três são os Porsche idonicamente depois já começava os GTE que estava bem mais para trás eu estava quase virando o tempo do GTE ali atrás aqui a McLaren mergulha junto estou bem próximo dela de volta para dentro do carro a McLaren conseguiu tracionar melhor nessa reta aqui a parte de suco destravada vocês podem ver que o nosso pneu já está bem desgastado ali principalmente o lado esquerdo do carro está um pouquinho mais que o lado direito a gente vem spray da McLaren mais a chuva a gente vem tentando se manter aqui atrás deles que é uma circunstância que eu estava ganhando um pouquinho para cima dela mas não muita coisa ainda está muito de noite mas logo logo deve amanhecer faltam oito minutos de prova ainda parece uma eternidade esses oito minutos aí nessa pista nessa condição e a gente vem para fechar mais uma volta aqui em Le Mans a gente se aproxima bem deles na chicane a gente contorna em primeiro tenta sair melhor mas a McLaren traciona bem melhor que a gente na chuva e mais uma volta completada soltando 7 minutos e 38 minutos a gente abriu bem para o carro de trás a gente está quase um pouco mais de 4 segundos a gente vem aqui está começando a ficar um pouco mais claro já está amanhecendo mas ainda assim a neblina está pesada mas pelo menos a gente já consegue enxergar um pouco mais assim de longe a gente não depende só do farol o lado de dentro de eu muitas cores está cheio d'água como vocês podem ver e olha como faz a diferença poder enxergar um pouco mais longe comparar a sua última volta que foi embaixo de embaixo da noite ainda já ganhei quase 4 segundos e essa reta principal já tinha muita poça ainda aposta no project car 2 faz você perder o carro muito fácil vocês podem ver como tem umas partes um pouquinho mais acumuladas aqui a entrada dessa curva estava encharcada na pista aqui eu já coloco um pouquinho para o lado de fora a parte de dentro estava com muita pocinha estava atrapalhando um pouco na tração a gente tenta se aproximar essa maquilaria não conseguiu abrir que nem onde estava colocada lá aquela maquilaria amarela temos como recuperar a gente se aproximou bem dela agora no vácuo a gente vem, mergulha e faz a ultrapassagem tenta controlar o carro no meio das poças e o sol já dá as caras a gente dá uma pequena patinada aqui na saída então a gente sai melhor que ela e a gente volta para o 9º lugar faltando 5 minutos e 40 olha o tanto de poça d'água que já tem aqui a sorte fica é uma parte que você deixa o carro enrolar só para ele contornar bem quando a gente estava fazendo isso aqui todo mundo estava fazendo isso todos nas retas estava mais tranquilo em questão de poça era uma ou outra o carro passava, dava aquela leve aquaplanada mas nada tão que você perdesse o controle maquilaria tenta se aproveitar do vácuo como era curva eu tive que jogar um pouco por dentro ela tirou um pouco o pé já tirei um pouco o pé acabei fechando ela sem querer eu abusei realmente aqui a gente vem para o circuito para a parte mais travada e a gente vai continuar na frente bom pessoal a gente vem para a última volta aqui em Le Mans o McLaren perde a traseira ali na freada acaba rodando a gente fica um pouco mais tranquilo aí no quesito de posição a gente vai terminar no lugar a não ser que alguém na frente acabe rodando olha como ficou eu não sei se estava pior de noite ou se ficou agora porque a neva piorou conforme foi amanhecendo ficando mais de dia quase peguei a poça ali se eu pego aquela poça de vez eu patino porque eu coloco um pouquinho de roda na terra mas nada preocupante a gente entra aqui na reta pela última vez olha só a gente já está no finalzinho aqui da volta não mudou nada a gente continuou mantendo a distância sempre do décimo colocado ali por volta de cinco segundos a gente veio com a sequência de curvas não teve alterações de posições significativas a gente vem aqui para terminar uma boa corrida de Le Mans a gente sobreviveu a essas condições eu acho que o que mais vale do que posições aqui dou uma pequena corrigida que acabei entrando um pouco mais cedo mas foi bem legal foi bem desafiador correr nessas condições recomendo que a gente venha com o Grand Cars fazer a mesma coisa vocês vão ver como é bem legal e você aprende muito nessas situações seja um carro que você não conhece seja nas condições que você não enxerga quase nada foi bem legal e bom pessoal enquanto a gente vem se aproximando da linha de chegada eu já vou me despedindo então obrigado por quem assistiu até aqui deixa o like no vídeo se você gostou se inscreva no canal se não for inscrito ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo aí no canal compartilhe, divulgue, comente isso me ajuda bastante e me deixa muito feliz e agora pessoal após cruzar a linha de chegada a gente se vê no próximo vídeo até lá e aí e aí e aí e aí e aí